Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouco mais da história de Paulinho Paixão que nos deixou no último dia 3. Eu pensei em várias maneiras em homenagear Paulinho Paixão aqui em nosso canal e eu resolvi trazer a história dele aqui pra algum de vocês que não conhece poder conhecer mais quem foi Paulinho Paixão. Esse cara que já contribuiu demais pra música nordestina e pra música brasileira. Então vamos aqui ver um pouco da história dele. E aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley. Roda a vieta e vamos ao vídeo. Rapaziada, como eu falei pra vocês, esse foi um jeito de eu poder homenagear esse grande artista que foi Paulinho Paixão. Francisco de Paula Moura, mais conhecido como Paulinho Paixão ou Rei do Coladinho. Nasceu no ano de 1977 na cidade de São Miguel na Baixada Grande no Piauí. E Paulinho passou toda a sua infância morando na roça. Paulinho teve uma infância humilde, porém a sua família era bem unida e nunca deixava faltar nada dentro de casa. O seu pai era vaqueiro e trabalhava em algumas fazendas da região para manter a sua família. E ele começou na música inspirado nas canções nordestinas, onde segundo ele, em uma entrevista seu pai ouvindo as músicas de vaquejada na rádio, isso foi despertando interesse pela música. E como Paulinho morava na roça, o seu maior sonho era poder um dia cantar na praça principal de sua cidade. E diante de seu sonho, ele foi atrás de seus objetivos. E sua primeira banda foi uma banda de lata. E com 15 anos de idade, ele começou a tocar teclado e fazer shows em barzinhos e padarias da sua própria cidade, assim como ele sonhava antes. E fazendo seus shows em barzinhos e padarias da sua cidade, Paulinho Paixão começou a compor. Foi aí que ele então percebeu que ele tinha talento para isso. Foi quando ele se mudou para Fortaleza. E lá ele conheceu muitos músicos, inclusive Simone e Simária, que na época era do forró do Moído. Oi, Levinho Paixão, bate doido. Eita, parabéns. Eu estava escutando a minha coleguinha cantando, tudo aonde. Oi, coleguinhas, eu sou a Simária. Oi, Simone. Forró do Moído na área, né? E a gente está aqui para falar de um grande amigo, um grande compositor. E agora cantou, fino, chique também. Paulinho Paixão, né? Essa amizade vem de muitos anos. O Paulinho e eu, Simária, a gente cantava na mesma banda, quando eu tinha 14 anos de idade, lá em São Paulo, com uma banda chamada Centro de Nordeste. E de lá para cá, a nossa amizade nunca acabou. A gente sempre continuou sendo amigos. E aí eu vou até contar um pouquinho da história. O Paulinho estava lá em Tarpentim. Simária, estou aqui, na pendura, sofrendo, me ajude. Aí eu fiquei... Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Aí eu falei para o Carlinhos Aristides, que é um amigo que trabalha no Paulo do Moído, que eu tinha um amigo que concluia muito, que tinha umas músicas lindas. E eu falei, Carlinhos, vamos mandar buscar ele agora. E a gente mandou buscar o Paulinho. E aí foi aí que a gente gravou, acabou, acabou. E volta, vai, que foram um grande sucesso do Paulo do Moído. E assim, a gente deve muito a ele. Eu acho que foi uma troca boa de amizade, de carinho e de boas músicas. Eu tenho certeza, a gente tem o maior carinho por ele, a gente sabe disso, né, Paulinho? E a gente está muito feliz de ver hoje acontecer o seu trabalho, né? De poder passar nas ruas aí, via o Iber, tocando nos carros do chão com as canções. Então a gente quer parabéns a você, muito bom pra você. E que a gente possa continuar nessa parceria bacana aí, você presenteando a nossa banda com as suas canções. E a gente fazendo essa parceria bacana para a gente também. Obrigado, meu amor. Muito obrigado. Vamos relegrar alguma coisa? Vamos relegrar alguma música que a gente gravou? Uma mão lava a outra e as duas dançam. Coladinho, 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 coladinho. Tudo começou assim, ó. Caramô, quem não me ama, vai, eu tô curando. Vai. Querendo meu perdão, é Deus que me perdoa, não dá mais. Eu te amava assim, me ame, me volta a mim. Nunca dava de um abraço pra você, me toquei. Nunca dava de um abraço pra você, me sobe mais depois. Sente menos ela, a bicha carinha que eu posso ver. Vai, Simara. Sume do meu lado, eu não quero manter. Então, rapaziada, se vocês quiserem ver esse vídeo completo, ver mais um pouco da intimidade de Paulinho Paixão e de Simone Simária, é só ir nesse canal que eu tô deixando aqui na telinha. E eu também vou deixar o link na descrição pra vocês passarem lá e poder conferir, beleza? Como vocês viram, Simone Simária e Paulinho Paixão tinham um vínculo muito lindo de se ver. E eles três juntos gravaram várias músicas. E a parceria dos três só acabou quando Frank Aguiar chamou Simone Simária pra cantar com ele. E as meninas tiveram que ir morar em São Paulo. E com o tempo, Paulinho também foi tentar a vida de cantor em São Paulo. E chegando lá, ele contou com a ajuda de vários amigos piahuiense, inclusive Frank Aguiar e Francis Lopes. E em São Paulo, Paulinho começou a fazer barzinho. E nos seus shows, ele era bastante eclético. E com o tempo, Paulinho foi convidado para ir morar em Tocantins. E lá ele ficou por cerca de dois anos, onde segundo ele, fazia shows em toda a região. E com o tempo, ele voltou para Fortaleza. Mas sempre ia visitar o Piauí, o estado que ele tinha orgulho de ser filho. Nesse meio ir, ele conheceu algumas pessoas da A3 Interterimento. Onde quem lhes apresentou foi Simone e Simária. E a partir daí, ele começou a compor música para todas as bandas da A3 Interterimento. Até que no ano de 2010, ele estourou em todo o Brasil. E Paulinho Paixão não só cantava bem, como compôs muito bem também. Você já deve ter ouvido outras músicas na voz de outros cantores que você nem imaginava que a música era dele. Paulinho que já tem música na voz de Simone e Simária, Joelma, Léo Magalhães, Ivete Sangalo, entre outros cantores. E uma das últimas músicas de Paulinho Paixão que fez sucesso foi a música Nota 10 que Xan de Avião gravou e fez um grande sucesso. E agora vamos ver um vídeo de Paulinho Paixão falando um pouco de sua infância na gravação do seu DVD. Esse vídeo também está disponível no mesmo canal que eu falei anteriormente. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês passarem lá e poder... A certeza que eu tenho hoje, agora, nesse momento, é que vale a pena acreditar em Deus e trabalhar. Como eu nasci na roça, só tinha... Meu pai comprei aquelas... A bicicleta para ele carregar os arroz, feijão que a gente pegava na roça. E ele também queria fazer planos e aquelas rampas que a gente subia, descia. Eu falava, meu filho, se Deus quiser, nós ainda vamos subir essas ladeiras aqui, numa motona. E parece que naquela hora o anjo disse amém. E graças a Deus está acontecendo aí. Hoje é uma realidade, né? Aquela conversa dele, aquele pensamento dele, aquele sonho dele, né? Hoje, graças a Deus, se realizou. Aquela motona que ele falava do barulhão... Está aqui. E depois de algum tempo, Paulinho Paixão se envolveu em algumas coisas que passou em rede nacional, na Record. E segundo algumas pessoas mais próximas, Paulinho Paixão tinha se recuperado de tudo isso e estava fazendo o que ele mais gostava, que era cantar e compor. E no dia 3 de março de 2020, uma notícia que chocou todos os fãs. Paulinho Paixão, logo após dois acidentes, veio a óbito. A notícia foi dada pelo seu produtor musical. Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Marcio Chouz. Infelizmente, estou aqui para dar uma notícia muito triste. Nessa noite passada, teve um acidente com Paulinho, com Corolla, onde o veículo capotou. Oi, amor. Estava indo te ver aqui, ó. Capotei o carro aqui, quebrou. Acabou. Acabou com tudo aqui, ó. E graças a Deus, ele sobreviveu sem nenhum arranhão e eles deixaram ele em casa e o irmão pediu para que ele ficasse aguardando que eles iriam lá buscar o veículo no local. Paulinho, teimoso, foi em casa, pegou a moto dele e não respeitando. E, infelizmente, ele caiu na moto e eu quero anunciar para vocês que Paulinho veio a óbito. Paulinho, o nosso Paulinho Paixão faleceu, cara. Eu que tive uma missão na vida dele. O que eu tenho a falar nesse momento é que Deus conforte o coração de todos os familiares, amigos e fãs. E aqui vai um pouco de algumas fotos de Paulinho Paixão, o tanto que ele era feliz, o tanto que ele representou para o nosso movimento e pela pessoa que ele era. Para quem conhecia algumas pessoas mais próximas, só tem a falar bem de Paulinho Paixão. E aí E aí E aí